E quando a loja, que a gente ama de paixão todas as coisas, está numa super liquidação, o que a gente faz? Gente, a Karsten está numa liquidação daquelas e é a hora da gente refazer as coisas pra casa, porque tem muita coisa linda. Olha aqui, os objetos de decoração a partir de R$29,00, então tem muita almofada, mantinha, coisas, tudo que está aqui, está em liquidação. Toalhas, roupões, vocês não têm noção o que é o toque desse roupão, ele é maravilhoso. Cestos pra colocar as mantinhas, olha o que é essa linha aqui de banheiro, gente, se ela não é linda. Olha aqui, ó, isso aqui é um luxo, né? E nessa linha de banheiro também tem peças assim, ó, na base de R$50,00, R$40,00 e poucos, além de ser um super presente, se tu quer dar um presente pra alguém. Venham aqui comigo. Aquele nosso queridinho também está em liquidação, a preços imperdíveis, ele tem assim um super toque. Olhem o que são essas almofadas, gente, se não são lindas. E tem a manta igual, a manta está por R$199,00 e a almofada por R$109,00. Ela é incrível, é maravilhosa. Olhem a quantidade de toalhas na liquidação, né? Bom, isso sem falar na parte superior, que é a parte que tem um bazar permanente. Venham aqui comigo pra gente dar uma espiadinha aqui, ó, na nossa sala maravilhosa da Trussard. E a gente vai finalizar naquela parte que eu adoro, que é a parte dos banheiros. Vamos lá? Não digam se isso aqui, ó, não é o céu. Olha aqui, ó, gente. Se não são incríveis as peças da minha casa, da Carsten, além de todos esses suplas, ó, de vários tipos. Aqui a gente faz a festa. Então tá todo mundo convidado, ou seja, intimado pra aproveitar a liquidação da Carsten aqui na Nilo Peçanha. Quem vem da Iguatemi e passa o viaduto da Carlos Gomes, é passando o viaduto, tem estacionamento na frente, esquina com a Carvalho de Monteiro e nós queremos você aqui. Então tá todo mundo convidado aqui.